Boa noite, nós vamos liberar-se No coração, em nome de Jesus, aleluia Meu rei, Senhor Não é agora Sabe todas as nossas respostas Aleluia Mãe nosso Dos céus Santo é o teu nome Teu reino Buscamos A vontade Seja Viva A terra Como és Do céu Deixe o céu Deixe A terra Como és Do céu Deixe o céu Deixe Deixe Amor 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 O Senhor é o Senhor Santo é o Senhor Eu quero os santos A vontade de ser A terra como vês Nos céus Deixos cegos A terra como vês Deixos cegos 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 Vem, José, vem 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 Vejo o céu, vejo o céu 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 E o ar, ele apareça Ele me constanja com a sua glória E todo o seu amor, esse é o rei E o rei, o rei, o rei E o rei, o rei, o rei E o ar, ele apareça Ele me constanja com a sua glória E todo o seu amor, esse é o rei E o rei, o rei, o rei E 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 o rei